Pra que guardar dinheiro, se eu morrer não levo nada Por isso, por isso eu gasto mesmo que a minha firma é milionária Estilo magnata, firma milionária Pisante o Nike gel, pra piscar todo de sonata Pra que guardar dinheiro, se eu morrer não levo nada Por isso eu gasto mesmo que a minha firma é milionária Invade, invade nos bares que...